Muito bem, mais um Lidercast, como sempre eu começo contando como é que o meu convidado chegou até aqui, isso aqui é um convidado de um convidado, eu entrevistei o Rafa da Santa Carga um tempo atrás, o Rafa passou a fazer o nosso MLA e tudo, e um belo dia ele dá uma dica pra nós, ah, conversei com um cara, muito legal, você tem que falar com ele, deu a dica e foi rápido, foi um pouquinho de tempo e eu já estava aqui, então o programa começa com três perguntas, são as únicas que você não pode chutar, o resto você chute à vontade, essas três você tem que ir no seu nome, sua idade e o que você faz. Legal, Luciano, prazer estar aqui com vocês, o Rafa falou super bem no seu podcast, eu fiquei super animado, a gente conseguiu conciliar as agendas agora em São Paulo, eu passo alguns dias aqui, e aí é um prazer estar aqui com você e vamos nessa. Vamos lá. Bom, meu nome é Estevam Oliveira, eu tenho 40 anos e atualmente moro em Brasília. Tá de Brasília? Brasília. Estou lá desde 2010, 2011, mais ou menos. Sim. E idade? 40 anos. E o que você faz? Atualmente, e faço isso há 20 anos, eu trabalho com home care. Home care? Home care, home care é um termo em inglês, né, que nada mais do que internação domiciliar de saúde. Então, quando a pessoa precisa sair do hospital e receber uma assistência mais especializada em casa, ela sai de uma internação hospitalar e vai pra uma internação domiciliar. E aí é onde a gente atua. Pô, com pandemia aí você deve ter história pra contar. Ah, bastante. Vamos lá, vamos lá. Você nasceu onde? Eu nasci aqui no interior de São Paulo. Eu sou lemense, de Leme. De Leme? Leme. Tá, tá. Leme fica, pra quem não conhece, entre Ribeirão e Campinas, fica no meio ali. Sim, tá numa área excelente ali, cara, o lugar. Excelente. Lugar bem legal lá, né? Você tem irmãos? Tem irmãos, vários. Vários? Vários. Somos cinco irmãos. É família. Eu sou o do meio. Grande. Tá. Seu pai e sua mãe fazem o quê? Ó, meu pai foi padeiro a vida inteira e minha mãe dona de casa. Uhum. Então, até os 18 anos eu fiquei aqui no interior de São Paulo. Aí fui fazer o serviço obrigatório, né, lá em Piracinunga, na Academia da Força Aérea. Ah, você fez lá? Servi lá. Servi lá? Servi lá no obrigatório. Depois de lá, eu achei minha vocação, né, e fui, iniciei o serviço de enfermagem em 2003. Então, vamos chegar lá. Eu entrei lá. Como é que é o teu apelido quando você era criança? Ah, acho que eu nunca tive apelido não, é Estevão mesmo. Era Estevão? Estevão. Um molequinho chamado Estevão? Estevão. O que o mini Estevão queria ser quando crescesse? Então, eu não sei especificar muito, mas eu sempre tive essa vocação. Então, meu pai sempre me levou para fazer visita para idosos e ele era um cristão convicto e aí ele fazia orações nas casas. Sim. para curar os enfermos e para aliviar a dor dos enfermos. Sim. Então, nessa época, eu acho que é da onde vem um pouco da minha vocação de ser enfermeiro. Então, eu acompanhava o meu pai nessas visitas aí dos enfermos lá em Leme. Você sabe que eu estou testando o equipamento aqui ainda, fazendo gravação de vídeo aqui agora, né? E às vezes eu começo e esqueço de mexer na iluminação. Então, peraí que eu vou... Deixa eu arrumar a iluminação aqui. Peraí. É só apagar o lado de fora aqui. Ah, perfeito. Apagou aqui fora, ele já muda a iluminação aqui dentro, né? Mas então, repete aqui esse final. Você falou qual era o teu sonho de criança? Bom, eu não tinha um sonho de criança, mas eu acho que parte da minha vocação veio das visitas que eu fazia com meu pai. Meu pai era um cristão convicto e às tardes que ele estava livre do trabalho, como eu te disse, ele era o padeiro e tinha algumas tardes da semana que ele fazia visita, geralmente nas quintas-feiras. Fazia visita para idosos e visita para enfermos, né? E fazia oração de uma forma para aliviar o sofrimento e a dor das pessoas. E ele... De lá. Isso como voluntário, ele não tinha conexão nenhuma, não era nada da igreja? Nada. Não era pastor, não era presbítero, era um cooperador da igreja. Por isso que eu digo, os caras quando falam de religião comigo, né? Eu até fiz um post essa semana aqui dizendo que eu sou católico, apostólico, romano, mas eu parei de praticar aos 18 anos de idade e nunca mais eu me envolvi com essas questões de igreja, frequenta a igreja, nunca mais. E eu falo, um dia quando chegar a hora eu volto ao ninho, né? E o pessoal me pergunta, cara, o que você acha? Eu falo, cara, eu admiro demais, eu acho que o mundo só não acabou porque tem religiões no mundo, né? Porque tem espiritualidade. E mesmo quem não acredita, não tem como passar incólume, porque você vê teu pai, cara, o fato daquilo, tudo que ele acredita existir ou não, não importa. O fato é que o fato dele acreditar, olha o que fez ele fazer na vida dele, quer dizer, ele passou por acreditar naquilo, a se comportar ajudando pessoas, né? Exatamente. Contamina você, aponta um caminho e tudo isso aconteceu porque tem uma igreja. Sim. Então não tem como relevar isso ou julgar, dizer que é ruim, que não, porque isso é bobagem, né, cara? É impossível. Em vários setores da sociedade tem pessoas boas e pessoas ruins, né? A igreja não é diferente, mas como princípio, né, de ajudar o próximo, a igreja faz isso muito bem. Sim. Então é algo incrível. E você, vendo teu pai, você visitava com ele, você ia junto com ele, orava junto com ele e tudo mais, e ali você achou que aquilo podia ser uma carreira? Então, recentemente eu vim buscando essas histórias, né, por que que eu decidi ser enfermeiro. E aí o único sentido foi quando eu fazia essas visitas com meu pai, as visitas lá com os enfermos, foi quando eu comecei. Entendi. Quando eu passei pela Força Aérea, eu tive algumas experiências, né, de hospital, de visitar o hospital, e aí quando eu saí de lá, eu saí decidido que eu queria cuidar de pessoas. Sim. Desde então, Luciano, meu propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Sim. Isso há 20 anos. Legal. Legal. É um belíssimo propósito, né? Sim. Deixa eu te fazer um questionamento aqui, porque você, que você está com 40 anos, então, isso tudo deve ter acontecido lá, que você tinha 10 a 30 anos atrás, né? Exatamente. E 30 anos atrás, você com a tua família, com seu pai, mãe, você tem aquela ideia, cara, para quando crescer, eu vou ser engenheiro, vou ser advogado, vou ser publicitário 30 anos atrás, e no teu caso, o natural era, vou ser médico, não é você enfermeiro, eu serei médico, né? Por que que houve essa opção tua na hora de, vou tratar as pessoas não como médico, mas como enfermeiro? É mais fácil? O que que é? Não, na verdade, eu acho que eu sou um vocacionado para a enfermagem, e aí foi uma construção de carreira, né? Eu já vim pensando na adolescência o que que eu iria fazer. Se eu fosse escolher uma profissão naquela época, eu queria ser músico. Tá. Com 7 anos, eu comecei a estudar música, e para ir estudar música com 18 anos. Tá. E eu tocava trompete. Tocava, não toco. Sim. Mas hoje em dia, bem menos. Trompete. E aí, quando eu saí da Força Aérea, eu fui para o interior de Minas, para uma cidade chamada Uberlândia, eu passei num processo seletivo para músico numa cidade vizinha, que chama Tupaciguara, e aí, com o meu salário de músico, eu pagava minha faculdade lá em Uberlândia. Então, acho que se eu fosse escolher lá na infância o que que eu queria ser... Você foi trabalhar como músico? Músico. Tocava em onde? Em quê? Numa banda municipal. Banda de coreto? Banda de coreto. Que barato, cara. É, e foi com esse dinheirinho que eu paguei minha faculdade. Que legal. Aí, duas vezes por semana, eu ia para essa cidade vizinha, fazia lá os ensaios, tocava no coreto, e voltava para Uberlândia para estudar. Mas ficou... Deixa eu só voltar aqui e fazer um olhar. Que é assim, a gente vai e volta, vai para um lado do outro. Quando eu falei assim, eu perguntei a você se enfermeiro era mais fácil do que médico, já tem um monte de enfermeiro puto aqui, pô. É claro que eu sei que são coisas completamente diferentes. Diferentes. Estão na mesma área, tem o mesmo sentido, eu vou cuidar de alguém, vou curar alguém. Porém, as atividades são totalmente diferentes. Eu tenho horas e horas de frequência de hospitais, né? E eu vi muito bem a importância que tem a enfermagem e a importância que tem o médico. São duas coisas diferentes, né? A enfermagem é a ciência do cuidado. Sim. A medicina já trata outras questões da doença, mas a gente faz a ciência do cuidado. Então, quem fica com o paciente 24 horas por dia é a enfermagem. Sim. Então, quem entende de como lidar com o paciente, como interagir com o paciente, como fazer os cuidados que às vezes exigem técnica, às vezes não. Então, uma das coisas que a enfermagem faz muito bem é lidar com a família. É uma ciência que a gente aprende na faculdade, né? Sim. Medicina já é o tratamento de doenças através de prescrições médicas e por aí vai. E já é diferente. Teve um momento de bifurcação que você chegou, bom, eu vou escolher uma ou outra? Não. Você foi de cabeça na enfermagem? De cabeça na enfermagem, é. E aí você cursou a enfermagem? Aí eu fiz o técnico de enfermagem, primeiro. No meio, nesse meio tempo, eu comecei a cuidar de um paciente lá em Uberlândia, que é bem conhecido, eu acho que não tem problema falar o nome dele, ele se chama Rondon Pacheco. O Rondon foi governador de Minas duas vezes. Ah, sim, 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 eu lembro. Chefe da Casa Civil e por aí. E eu adorei cuidar dele em casa. E eu fiquei quase dois anos com ele. Nesse meio tempo, eu comecei a cursar faculdade, né? Finalizei a faculdade. De enfermagem? De enfermagem. Então, do técnico de enfermagem, eu passei para a faculdade de enfermagem. Passei em um concurso público, que é uma história bem curiosa. Nesse concurso público, Luciano, eu fui lotado num presídio para cuidar de presos. E eu fiquei lá dois anos, acho que quase dois anos. E aí eu terminei a faculdade, aí eu pedi exoneração, comecei... Agora eu quero começar novamente. Cara, você ficou dentro de um presídio, cuidando de enfermeiro de presídio. É, enfermeiro de presídio. O que mais você cuidava lá? Era nego furado com... Não, na verdade, o serviço do presídio é como se fosse um serviço de um... Um programa da família, um PSF. Não sei se você conhece. Não. O PSF é um programa de saúde da família. Tá. Onde a gente faz questões preventivas. Então, por exemplo, vacinação, medicamentos via oral, coisas bem simples. Mas, de vez em quando, tinha alguma gestante, que a gente tinha que fazer o parto. De vez em quando, tinha algum acidente lá dentro, que a gente tinha que levar para o pronto-socorro, para um serviço mais especializado. Mas a minha função lá era uma função preventiva para o detento, né? O cidadão que está lá cumprindo a sua pena, não ficar doente. Então, é totalmente preventivo. Uma experiência boa. É, imagino, né? Meio tensa, mas deve ter sido, né? Mas me fala uma coisa aqui, você... Quem se forma na universidade, na faculdade de enfermagem, se forma o quê? Sai de lá enfermeiro, bacharel e enfermagem... O que é? Bacharel e enfermagem. Bacharel e enfermagem. Tá. E com esse diploma, você pode atuar em qualquer frente que tiver enfermagem. Você pode dar aula de enfermagem ou não? Não, dar aula não. Não. Tá. Hoje, as faculdades exigem que a pessoa tenha o curso... A gente fala que é estricto senso. Tá. Que é a pós-graduação, que é o mestrado ou doutorado, que é para você ministrar a aula para enfermeiros. Entendi. Eu fiz uma especialização em enfermagem do trabalho, que é para cuidar da saúde do trabalhador. E nesse meio tempo, eu fiz mestrado em gerontologia, que é minha área atual, que é o estudo do envelhecimento. Sim. E aí, eu poderia dar aula. Mas nesse meio tempo, Luciano, eu comecei a empreender nessa área e nunca mais parei. Aquela história que você estava contando do concurso, eu acabei te dando meio que uma cortada aí. Então, eu saí do concurso, pedi de exoneração desse concurso, do estado de Minas, e fui para Brasília, né? Tem uma história longa por trás disso, mas eu fui parar no SAMU, trabalhei mais ou menos três a quatro anos no serviço de emergência, que foi uma boa experiência também. Imagina, mas você foi para Brasília, tipo assim, vou tentar a sorte na cidade grande? Tinha um contato lá? Ninho, zero. Que idade você tinha? Acho que faz 13 anos isso. Então, 27. É, por aí. Tá. Tinha um cunhado meu, que na época tinha um tio que morava em Brasília. Ele me deixou lá e falou, tchau, fica aí na casa do meu tio. Esse tio, essa família me adotou, né? Me recebeu na casa deles e falou, ó, fica aqui o tempo que você vai precisar. E aí foi quando eu comecei a buscar oportunidades em Brasília. Como eu já tinha um bom currículo, não foi, não demorou muito. Acho que uma semana eu já estava trabalhando. Sim. E aí, logo após, eu comecei a dar aula no Senac, que é o Sistema S. E depois disso, eu fui para o SAMU e fiquei lá por um bom tempo. Foi uma experiência bem rica. É, o SAMU você atendia qualquer tipo de ocorrência, emergência e tudo mais. Era o cara que estava dentro da ambulância. Exatamente. Chegava no lugar sem saber o que ia encontrar, é isso? Exatamente. Porque havia eu e o médico e o motorista, né? Então, qualquer acidente ou problema de saúde que fosse uma emergência, eles acionavam a nossa ambulância, que era uma USA, né? Que é uma unidade de suporte avançado. E aí, a gente fazia todo o atendimento e levava para o hospital, se fosse o caso. Pô, deixa eu especular você um pouquinho. Não, vamos. Essa semana eu estava, semana passada, acho que foi, eu fui almoçar, era um boteco, eu estava no boteco almoçando, de repente começa a tocar a sirene e entra na rua, que nem um alucinado, uma ambulância do SAMU, para do lado da gente ali, desce o pessoal com a malinha na mão e entra numa casa. E aí fica uma coisa frenética, né? Uma menina da ambulância entra e sai, vem buscar coisa, entra e sai, e olhando aquilo e falando, meu, que profissão é essa, cara? Que você tem que ter uma, você tem que ter uma armadura emocional, porque você vai entrar num ambiente estranho sem saber o que vai encontrar lá dentro. Se alguém liga e fala, olha, o seu Zé está aqui, teve um mal súbito. Tá, eu vou chegar numa sala, o cara está caído na sala lá, eu vou dar um jeito nele, né? Mas eu não sei, cara, de repente é uma agressão, é uma queda, é um assassinato, você não sabe que quadro você vai encontrar lá na frente, né? Eu acho que isso tem que ter um preparo psicológico brutal, brutal, que eu não sei se você consegue desenvolver por iniciativa ou é só a porrada do dia a dia que te cria isso, né? Sabe aquela história do médico de pronto-socorro? Sim. Que de tanto ver aquilo ele já não se emociona mais? Fica todo mundo indignado? Não, cara, isso é meu trabalho, eu vejo sangue o dia inteiro e eu não me impressiono mais com o sangue, né? Com você aconteceu assim, a hora que você começou ali, como é que é? Como é que funciona a cabeça, cara, nesse aí? Cada vez que toca o acionamento é uma emoção diferente, você nunca sabe o que você vai receber. Onde você está quando toca o acionamento? É que nem bombeiro? É igual bombeiro. Você está acertando lugar? A gente está numa recepção ou num quarto, que tem um quarto específico, toca uma mini sirene, o pessoal chama pelo rádio e passa o endereço. E no percurso o pessoal passa o caso. Então pode ser uma gestante, pode ser uma facada, pode ser um baleado, pode ser um acidente de trânsito, pode ser um infarto, pode ser um AVC, pode ser qualquer coisa. Aquela ambulância, então, é um mini hospital, tem que ter quase tudo que você precisa lá dentro? Tudo para, naquele momento, administrar um suporte ali de vida, para a pessoa permanecer viva até o hospital. Então, tudo que você imaginar de primeiro socorro, você tem naquela ambulância, principalmente do suporte avançado. Então, se for uma parada cardíaca, tem todos os equipamentos, medicamentos para você atuar no suporte ali da parada cardíaca. Se for um acidente, do mesmo jeito, tem todo o material de trauma e por aí vai. Mas vamos lá, você está tranquilo lá assistindo o programa do Gugu, de repente toca a coisa. Já dá uma injeção de adrenalina na hora? Com certeza. Vocês estão arrumados, vocês já estão prontos? Sim, sempre pronto. Sempre pronto. Dá uma injeção, corre para dentro do carro, o carro sai aqui não desembestado. E aí, cara? Você vai chegar em um lugar, como é que é? Está todo mundo apavorado quando você chega lá? Tem um cenário de histeria? Como é que era o momento? Deixa eu só fazer uma colocação, né? Os motoristas, os SAMU, são muito bem treinados. Sim. Então, tudo que eles fazem, existe técnica. Quando ultrapassa pela esquerda, quando passa pelo meio da faixa, existe procedimento para aquilo acontecer. Sim. Então, para quem olha de fora e fala, nossa, esse pessoal aí, maluco, com a emergência ligada, né? Na verdade, ele tem cinco minutos para chegar. Se ele não chegar em cinco minutos, a pessoa morre. Então, quem determina o tempo que eu tenho que chegar é um médico que fica numa central, que a gente chama de médico regulador. Esse médico é quem fala no caminho o que é a emergência, né? Enquanto isso, ele fala com o pessoal do local, que geralmente são pessoas leigas, a como atuar com aquele incidente. Tá, ele está no telefone orientando aquilo lá. Ele fica o tempo todo. Você fala que a gente trabalha em conjunto. Então, vocês têm várias centrais esparramadas pela cidade, é isso? Cada uma num bairro ou alguma coisa assim para chegar. E ele é o senhor naquele mais próximo. O mais próximo ou o suporte necessário. Porque o SAMU tem moto, tem o suporte básico, que é a ambulância com enfermagem, tem o suporte avançado, que é a enfermagem médico. E tem outro tipo de suporte dependendo das regiões do país. Então, o médico regulador é quem tem as ferramentas para salvar a vida da pessoa. Então, é uma pessoa que tem que ter bastante experiência para saber qual suporte enviar para esse paciente no momento que ele mais precisa. Sim. Pô, que interessante. Desculpa eu ficar especulando aí, mas eu sempre tive muita curiosidade de... Ah, incrível o serviço. Qual foi o caso mais maluco que você pegou, cara, no teu período de SAMU? Luciano, essa semana eu estava falando de um caso para um colega, onde eu tive um acidente entre Lusiane e Cristalina, que é próximo de Brasília. É um acidente entre quatro carros e o único sobrevivente foi o motorista do caminhão. Quando eu cheguei, esse motorista estava preso e aí eu tive que esperar o bombeiro chegar, porque é o bombeiro que faz o corte, né? O corte para tirar da ferragem. Para tirar da ferragem. E nessa ocorrência eu fiquei duas horas lá estabilizando junto com o médico esse paciente. Sim. Então, foi algo que eu me lembrei com bastante clareza, assim, do que aconteceu, né? Imagina você estar no meio do nada, tudo escuro, um monte de carro, um para cada lado, um monte de vítima e a gente ali cuidando de um único paciente que sobreviveu. Então, voltando ao que você falou, psicologicamente você tem que estar muito bem. Então, cara, isso é uma porrada. Porque você vê o pessoal morto ali, vê aquelas condições. E não é que o cara está morto inteiro, o cara está despedaçado, tem... Cara, é muito para a cabeça isso. Como é que você processa isso? Onde é que você descarrega isso, cara? Quando você volta para casa, você dorme? Ah, dormi normal. Como é que processa isso? Porque, cara, é uma carga muito grande de... Eu não sei nem te dizer, não sei nem expressar direito o que pode ser aquilo lá. Mas imagina que você chega em casa com aquilo tudo embutido. Cheguei para conviver com a minha família. Com essa carga de coisa pesada da rua. Mesmo que você tenha salvo alguém, cara, quatro ficaram lá, cinco ficaram lá, né? Como é que você processa isso? Aliás, tem um suporte do próprio SAMU, da organização, para psicologicamente cuidar de vocês? Existe um preparo. Algumas cidades têm suporte psicológico, mas não todas. Mas existe um preparo. Mas, Luciano, é muito gratificante salvar vidas. E isso supera qualquer outra coisa que acontece em volta. Então, quando você salva uma criança, um adulto, um pai de família, independente do que aconteceu, para a gente é muito gratificante. Então, isso supera qualquer coisa, né? Então, a gente não fica pensando nos que se foi, mas as vidas que a gente salvou. Sim. É incrível. É uma fuga isso. Eu fiz outro dia um podcast. Não, não é só um podcast, um podcast sumário. Eu estava escrevendo um texto lá e eu trombei com uma descrição. Os caras fizeram uma experiência num hospital nos Estados Unidos que eles queriam fazer o seguinte. Vamos ver o que acontece se tiver um acidente nuclear. Então, eles fizeram o seguinte. Eles fingiram um acidente nuclear na cidade, mas não contaram para os médicos, especialmente os psiquiatras, psicólogos do hospital. Eles se organizaram e, de repente, aconteceu um acidente nuclear. E chegaram as vítimas todas. Aí, o pessoal fez todo o atendimento ali e, depois, no final, eles fizeram levantamento. E descobriram que 90%, 80% das vítimas pós o assunto foram os caras estressados, que tiveram que fazer aquele atendimento numa situação que eu não sei o que vai acontecer. O mundo está acabando lá fora, tem radiação. Eu estou aqui dentro e os caras viram que eles tinham que montar um esquema para cuidar de quem ia cuidar das pessoas. A gente nunca lembra disso, né? Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida das pessoas, né? É algo muito importante. Bom, eu tenho 20 anos de experiência na enfermagem e, como você disse, a gente vai criando algumas fugas e focando no que realmente importa, que é a vida. Hoje, lá no início da carreira, o coração acelera, isso não acontece mais, né? Então, a gente está preparado para fazer ali o que tem que ser feito. E me fala uma outra coisa antes da gente ir para o teu business, né? Você falou uma coisa interessante aí, que você falou que a enfermagem cuida do paciente, mas está interagindo com a família o tempo todo lá, né? Tem um treinamento para isso também, cara? Um treinamento para cuidar de quem está, dos acompanhantes, que normalmente, eu acho que o maior problema que você tem não é nem com o paciente, é com quem está em volta ali, né? Tem um treinamento para isso? Tem uma... Entender a dor do outro é algo muito difícil. Não existe um treinamento específico para isso. Porque cada pessoa responde de uma forma. Sim. Às vezes eu pego uma família com três, quatro filhos, né? Um chora, outro finge que não está nada acontecendo, outro é o mais forte e toma as decisões, né? Então, cada filho se comporta de um jeito, de uma forma. Então, não existe uma fórmula mágica, um protocolo para atuar em todas as situações. Mas hoje, a gente tem, principalmente quando se trata de morte, a gente tem uma associação, que é a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, que é a NCP. E lá tem vários treinamentos e vários protocolos para algumas situações. E esse pessoal tem ajudado bastante, né? Na geriatria, né? É o médico que a gente chama... É o especialista que a gente chama de especialista em cuidados paliativos. Paliativo, tá. Então, paliar, cuidar de alguém no fim da vida. Sim. Então, é algo tão emocionante quanto trabalhar no SAMU. Bom, interessante. Bom, passamos pela sua... Pela sua... Pelo seu estágio no SAMU. Rápido estágio no SAMU, né? E aí, cara, o que aconteceu? Bom, em dois... Só uma pergunta aqui. Sim. O tempo todo, você tinha certeza? É isso que eu quero, cara? É aqui que eu quero? Isso está me dando satisfação? Esse é o meu negócio? É aqui que eu quero ficar? Ou tinha uma ideia de que vou migrar para... Serei gestor de alguma coisa, em vez de estar aqui atuando no atendimento? Na verdade, eu nunca pensei em ter outra profissão. Eu comecei na enfermagem lá em 2003 e estou até hoje. Na verdade, cada vez mais convicto. A gente, recentemente, pós-pandemia e durante a pandemia, a enfermagem do Brasil passou por um processo que era a valorização do profissional através de um piso e, recentemente, o piso foi derrubado pelo STF, que é um assunto bem polêmico. Na pandemia e pós-pandemia, por várias questões, o piso foi derrubado. E nem por isso, eu conheço vários colegas enfermeiros que alguém falou assim, vou largar de ser enfermeiro. A gente continua na luta pelo piso. Qual era o valor do piso, cara? Não existia. Não, quando se definiu, não se chegou a definir. Se definiu um piso que seria... Então, existia alguns valores, porque era de acordo com a carga horária. Tá. Mas 44 horas era mais ou menos 4 mil reais, mais ou menos isso. Isso seria o piso? Do enfermeiro. Tá. E do técnico, 3 mil, 3 mil e 500 reais, mais ou menos. Anteriormente, é isso? Não existe um piso. Era o salário mínimo? É, podia ser o salário mínimo, podia ser mais, podia ser menos. Isso, a nível Brasil, é ruim, né? O técnico de enfermagem que tá lá no meio das ferragens, no SAMU, ganha o salário mínimo. Você vai falar assim, por que esse cara tá aqui ganhando o salário mínimo? Se qualquer coisa que ele fizesse, ele ganharia mais. Sim. E aí, a sociedade pós-pandemia teve um movimento muito forte, né? E a gente conseguiu o piso do enfermeiro. Porém, agora, o STF derrubou o piso na iniciativa privada, principalmente. Então, é um assunto bem polêmico, né? Tem pessoas bem mais capacitadas do que eu pra falar sobre isso, né? Que participou ativamente da criação da lei. Mas foi um momento triste pra enfermagem, assim. Mas, mesmo assim, eu não vi nenhum enfermeiro falar assim, ó, vou deixar de ser enfermeiro porque ninguém está lá por causa do dinheiro. Está lá pelo amor ao que faz, sim. Amor às famílias, aos pacientes, ao cuidado. Então, é... Você sai do SAMU e vai pra... E aí... Quem tá no SAMU, como você tava lá dentro do... Tem uma carreira que você vai galgando ali dentro? Não, não tem. Não é que nem bombeiro, exército, aí chega capitão... Não, não é. Não, não tem problema disso, né? Existe... Alguns municípios têm a progressão da carreira do concursado, mas a grande maioria das pessoas que trabalham no serviço público hoje, no SAMU principalmente, não são concursados. Sim. Eu não falo só do SAMU, todas as áreas da saúde. Sim. Então, tem muitos locais no Brasil, né? Onde o SAMUzeiro, vamos dizer assim, que é o cara que fica aqui, tá 24 horas ele trabalhando, ganha o SAMU mínimo. Sim. É 3x isso. Sim. E aí, pra onde você vai? Bom, depois do SAMU eu fui pra iniciativa privada, por opção, entrei numa empresa de home care, onde eu aprendi bastante coisas, e lá eu deslumbrei o mundo novo. Home care é um serviço incrível, crescente, nos próximos... Até 2050 a gente faz uma previsão que os idosos vão triplicar na quantidade de idosos no país. Então, é uma demanda crescente de home care. Então, cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre home care. No meio disso, eu fiz o mestrado em gerontologia, né? E aí aconteceu um episódio que fez eu mudar drasticamente a minha carreira, e depois disso que eu fui empreender. Foi o falecimento do meu pai, que era uma pessoa que era um ídolo, né? Eu acho que o pai de quase todo mundo é o ídolo, né? Meu pai teve um câncer fulminante e morreu em 3 meses. Caramba! E aí, nesses 3 meses, eu tive a oportunidade de ficar com ele há algum tempo, né? Boa parte disso, ou eu estava no trabalho, ou eu estava com ele, nesses 3 meses. Quando ele faleceu, eu perdi um pouco o sentido, eu falei assim, cara, as coisas não estão fazendo mais sentido para mim. Aí eu fiz um intercâmbio para a ilha de Malta. Passei uma temporada na ilha. Fui estudar inglês, fui fazer outras coisas, para entender o que eu ia fazer depois da morte do meu pai. No meio disso, eu participei de algumas coisas em Malta, na vida, que eu achei que poderia ser diferente, a minha vida no Brasil. Que ano foi isso? Isso, 2015. 15? Tá. Por exemplo, eu fiquei no que o pessoal chama de host family, que é uma casa familiar, onde você se hospeda na casa, e convive com essa família. E eu achei interessante, Luciano, que essa família, eles tomavam café junto na mesa, levavam os filhos para a escola, tinha dois filhos, voltavam para almoçar, eles trabalhavam só 6 horas por dia, então eles não trabalhavam mais que 6 horas. À tarde, interagia com as crianças, fazendo atividades, à noite, passeava na Orla de Malta, que é um local paradisíaco. À noite, todo mundo jantava na mesa, e ia dormir. Aí eu falei, ah, primeiro dia, eu falei assim, não deve ser assim todos os dias. E eu fiquei 3 meses nessa casa, e todos os dias, essa era a rotina deles. E eu falei, cara, por que eu estou trabalhando 20 horas? 23 horas por dia. Acho que deve ter uma coisa errada. Dá para fazer diferente. E aí, foi quando eu decidi voltar para o Brasil, e montar um serviço que se adequasse ao meu estilo de vida. Porque eu vim com um estilo que não era só trabalho à vida. A gente tem a nossa família, tem os filhos, a gente tem o nosso estilo de vida, atividade física, tem que fazer todos os dias, e por aí vai. E aí, Luciano, quando eu voltei, eu criei uma empresa que chama Grupo Acolher e Cuidar. Essa empresa é uma empresa de interação domiciliar, porém bem diferente das outras. Essa empresa, ela cuida das pessoas de forma proporcional. Quando eu falo de forma proporcional, é de acordo com o que ela precisa. Então, não existe um pacote de serviço de 6, 12 ou 24 horas. Você vai fazer isso, isso e isso. Então, a gente criou um serviço personalizado para as pessoas que precisam desse serviço no momento que elas têm maior necessidade. Então, hoje, mais de 80% são idosos da nossa empresa, porém tem pós-cirúrgico, quebrou a perna, saiu do hospital, como que eu vou para casa sozinho num pós-cirúrgico de um fêmur? Sim. Então, tem pessoas treinadas que vão até a casa, te auxilia em todos os aspectos, inclusive da recuperação, que é o nosso principal papel. E, depois de um mês, recebe alta e a gente vai para o próximo paciente. Então, qual foi o insight para você montar? Você detectou que o mercado cabia, alguma coisa assim? De onde veio o insight? Então, a gente viu que a gente não tinha um serviço... Quem é a gente? Ah, eu. Tá, tá bom. Só eu. Tá. Eu vi que o mercado não tinha um serviço personalizado e que tinha muita reclamação no mercado. Sim. Então, as reclamações é que as pessoas não atendiam os pacientes em casa de forma adequada, de acordo com a necessidade. Então, a gente criou um serviço que fazia esse... que faz esse atendimento personalizado. Normalmente, é um plano de saúde, não é que... Então... Que te oferece um home care? O home care, propriamente dito, sim. Sim. Mas, nem tudo o home care do plano de saúde cobre. Vou explicar mais ou menos como funciona. Que também é um assunto bem polêmico. Sim. O home care, propriamente dito, ele é dividido em cuidados básicos, intermediários e avançados. Mais ou menos isso. E existe uma pontuação que começa de 1 e vai até... Acho que 30 e poucos, mais ou menos. Existem duas tabelas que medem isso. Se você tem direito a home care ou não. Então, como que essa tabela se comporta? Se você tem dispositivos, você começa a pontuar. O que é dispositivo? A traqueostomia. Conta tantos pontos. Gastrostomia. Que é aquela dieta via dieta no estômago. Sim, sim. Conta mais três pontos. Oxigênio, conta mais dois pontos. E vai somando. E essa tabela te mostra para o plano de saúde se você tem direito a 6, 12 ou 24 horas de serviço. O que acontece em 99% dos casos é que a pessoa, o idoso, geralmente tem uma demência. Vamos colocar uma doença como o Parkinson ou o Alzheimer. E essa pessoa não tem nenhum dispositivo. Mas é uma pessoa que demanda muitos cuidados. Ela não pode ficar sozinha. Se você deixa sozinha, ela pode sair e se perder na rua, por exemplo. Sim. Ela não consegue tomar os remédios sozinha. Ela não consegue tomar banho sozinha. Ela vai perdendo todas as habilidades de vida que ela tinha durante toda a vida. Então, todas as atividades de vida diária ela vai se perdendo. E esse tipo de demanda, o plano de saúde não cobre. Então, quer dizer, eu preciso ali de um cuidador e não de um enfermeiro. Exatamente. São coisas diferentes. Totalmente. O cuidador, ele trabalha com todos os cuidados de atividade de vida diária e atividade instrumental de vida diária. Atividade de vida diária são todas as questões básicas. Sim. Que é banho, alimentação, higiene, atividades. E a instrumental de vida diária é tudo que é mais complexo. Ir ao mercado, fazer uma compra, pagar no cartão e por aí vai. Então, tudo que é instrumental é as habilidades mais complexas. Então, esse serviço, por mais que o paciente, a família está com um paciente que tem uma doença, que é a demência, o plano de saúde não cobre. Porque o serviço de cuidador de idoso não está no rol da ANS como serviço de saúde. Entendi. E sim uma obrigação da família. Então, essas doenças geram cuidados especializados. Sim. Tem que ter um cuidador lá que tem experiência e o plano de saúde não cobre. E é quando a família descobre, eu escuto bastante, paguei plano de saúde a vida inteira, agora meu pai está doente e ele não tem o home care. O plano do meu pai é caríssimo, eu pago 10, 15 mil reais de plano por mês e eu não tenho direito a home care. Porque home care é baseado em cuidados por dispositivo. Então, basicamente é isso. Esse meu suspiro aqui é o que você está falando e eu estou imaginando, né, cara? Porque quando você tem uma situação como essa em que alguém da família de repente precisa desse cuidado, que não é o cuidado do dispositivo, né? Cara, isso é um impacto na rotina das famílias que é um negócio brutal, né? Muda tudo, né, cara? Alguém que precisa do suporte. Ter um doente em casa gera um impacto muito grande. Sim. Independente se for por home care ou se for com o serviço de cuidador. Imagine, Luciano, você num dia não tem ninguém na sua casa, você e sua esposa, daqui a um dia a sua esposa fica doente e de repente eu tenho 10 pessoas novas dentro da sua casa. Eu tenho médico, fisioterapeuta, enfermeiro, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, pessoas que cuidam dos equipamentos, pessoas que cuidam dos medicamentos, dos materiais e por aí vai. Sim, isso, se eu puder pagar. Exatamente. Se eu puder pagar, imagina, se pega um nível da população que não tem como, cara. O cara tá no SUS. Exatamente. Grande parte dos pacientes não tem direito, né? Sim. O SUS tem o serviço, mas é somente pra pacientes graves, geralmente. Nem todas as cidades têm. Que é o paciente acamado, com ventilação mecânica. Eu tenho a descrição. Eu tenho uma ouvinte minha que mandou um depoimento pra mim no podcast que é um negócio pavoroso, cara. O irmão dela teve um acidente de trânsito e ficou completamente incapacitado, assim, cognitivamente, inclusive. Ele só faz barulho. Então ele tem um metro e oitenta de altura, mas ele é incapaz de levantar, ele não se locomove, ele não fala, ele não come sozinho, não faz nada. Não faz nada. Ele tá lá e ela é a cuidadora dele, né? Sim. E ela contando a dificuldade que ela tem pra conseguir classificá-lo, sabe, de vir ou de inscrevê-lo pra receber o pessoal. Não, ele não é incapacidade o suficiente. Ela falou, cara, mas mais do que isso, anos e anos de processo entrando, processo saindo, cara, é um negócio pavoroso, mas é, isso desestabiliza qualquer família, né? É. Na verdade, as famílias não estão preparadas pra isso. Não. Hoje, cada dia mais, né, as famílias têm se conscientizado que elas têm que se preparar pro envelhecimento. Né, então, se preparar pro envelhecimento é algo complexo. Esse é um tema, esse é um tema interessante, porque ficar velho é uma perspectiva que tá muito adiante lá, né? Eu consigo entender mais ou menos o que é olhando meus pais, olhando meus avós, vendo eles ficarem velhinhos, e tudo mais, mas aquilo parece que nunca vai acontecer comigo, né? eu realmente eu não me preparo pra isso. Eu, há um tempo atrás, eu li uma, eu tava lendo uma crônica do, ah, meu Deus, eu esqueci o nome dele aqui agora, Fabrício Carpinejar. Ele contando, ele fez uma observação muito interessante sobre essa coisa dos pais dele ficando velho, era o pai ou a mãe dele, eu não me lembro mais, né? Ficando velho e ele tendo atenção e esse cuidado e que ele começa a descobrir coisas que nunca passou pela cabeça dele. Por exemplo, eu preciso instalar um corrimão no corredor da minha casa, não é? E que é uma coisa que você, cara, como assim? É um corrimão. Outra, cara, essa minha casa aqui não pode ter escada, tem que ser uma casa térrea, que são coisas que você não passa pela cabeça. E agora você começa a imaginar, né? Pô, pera um pouquinho, isso aqui, o carro baixinho assim eu não posso ter mais, meu carro tem que ser mais alto, né? São coisas que a vida vai obrigando a gente a mudar. a estrutura da residência tem que mudar. Sim. As casas mais modernas traz um pouco desse conceito, né? De acessibilidade, mas a gente não está preparado para isso, né? Iluminação, imagina que você fique idoso, a sua visão vai diminuir. Sim. Então não que você vai ficar cego, mas vai diminuir. Então a iluminação na sua casa tem que ser uma iluminação diferente. Os pisos da casa tem que ser antiderrapante. Sim. O banheiro não pode ter mais aquele vidro porque corre um risco de você sofrer um acidente ali cair em cima do box. Você tem que ter barra horizontal e barra vertical. Então uma série de adaptações, né? Que você tem que fazer quando você vê que detecta essa necessidade. Mas geralmente a gente não se preocupa com isso, né? Sim. Sim. Esse ramo que você estudou aí da gerontologia, né? Eu fiz um programa recente sobre a economia prateada. Sim. A economia dos carinhas que tem cabelo branco, né? Mostrando como em vários países do mundo ela é encarada como um segmento importante da sociedade porque ela tem dinheiro de montão ali rodando, né? e tem necessidades especiais ali eu até eu lembro que eu tava nos Estados Unidos e o pessoal comentando sobre o foco nesse nicho, né? É um nicho que, cara pra turismo pra uma pancada de coisa voltada pra o pessoal do cabelo branquinho que é o pessoal mais velho que tem demandas que a molecada não tem, né? E aí eles estavam dizendo que no Brasil é diferente porque o Brasil ainda é olhado como um problema de saúde pública não é uma oportunidade de negócios como tem lá fora, né? mas aqui ainda é saúde pública, né? E que a gente não chegou ainda num patamar de tratar isso como um segmento da população importante que merece ter boa parte das ações da sociedade voltadas pra ele aqui não, cara encosta, né? velho corta o barato tira fora não é mais aproveitável, né? Alguns segmentos ainda não deslumbrou ainda essa oportunidade, né? Sim tem um shopping em Brasília que é o melhor shopping que também tem aqui em São Paulo que é o público AA recentemente estava conversando com um dos diretores desse shopping e ele falou Estevam 70% das pessoas que frequentam o shopping são idosos 70? 70 então assim o número de pessoas é o que você falou que realmente tem condições de gastar são os idosos então esse shopping eles cuidam bastante disso de acessibilidade de estacionamento de vagas de um local mais adequado de cuidando da iluminação pra esse idoso então eles deslumbram locais não para jovens e sim para idosos sim tem outra pegada tem muita gente com bastante força chegando esse mercado é fantástico deixa eu te perguntar uma outra coisa você está lidando com o teu business é um business de gente para gente ou seja a tua matéria-prima é gente você precisa ter gente não é ter os equipamentos que vão fazer a diferença é a tua gente pra lidar com gente e você vai enfiar alguém um estranho na casa de alguém que não é numa situação e não vai lá pra construir uma parede pra pintar o teto ele vai lá pra conviver no dia a dia das pessoas como é que é recrutamento seleção a responsabilidade que você tem que ter ao botar alguém dentro da casa de outra pessoa excelente pergunta hoje a gente tem um trabalho que tem duas frentes a primeira é entender a necessidade da família então quando alguém me chama pra criar um serviço na residência de cuidadores por exemplo primeiro eu visito a residência entendo o perfil do paciente o perfil da família e depois disso eu seleciono os cuidadores de acordo com esse perfil posso falar de diversos casos aqui se a gente pega vamos falar aqui em São Paulo tem uma cultura bem diversificada de pessoas se a gente pega o japonês e pega o brasileiro o dia a dia dessas famílias são totalmente diferentes por mais por mais que você fala todos moram aqui no Brasil mas as regras da casa são diferentes a personalidade é bem diferente então o que que a gente faz a gente faz uma pesquisa dessa família junto com os filhos todos participam onde a gente analisa qual seria o melhor perfil de cuidador pra essa casa e depois eu tenho a segunda frente que é um serviço de RH que a gente tem que seleciona e treina as pessoas pra ir pra essa casa específica então não é aleatório eu tenho 50 cuidadores pronto pra tudo e vai dar certo em todas as casas não a gente o nosso serviço é 100% personalizado primeiro conheço a família faço um plano de cuidados traço um perfil depois que eu chego na empresa faço o segundo trabalho que é selecionar esse cuidador hoje Luciana a gente tem uma escola de cuidadores própria onde a gente treina cuidadores todos os dias isso que eu ia te perguntar quer dizer achar mão de obra pra isso sim quem quem é cuidador é cuidador ou está cuidador é tá passando por aquilo porque não arruma outra coisa pra fazer ou é o chamado como é que você é eu acho que como toda profissão tem as duas coisas tem muita gente que está cuidador e tem muita gente que tem aquilo ali pra vida eu tenho cuidadores que está na empresa há sete anos então esses cuidadores eles vivem isso adoram trabalhar sim e não vejo eles falar que vai mudar de profissão então já virou uma profissão no mercado hoje como é uma profissão relativamente nova no Brasil existe está regulamentada não tem projeto no senado que está em andamento mas por algum motivo paralisou lá o processo o problema hoje é que a gente tem curso de 10 horas de 2 horas de 50 horas e o ideal é acima de 160 horas então quando a gente começa a recrutar chega um candidato fala eu sou o cuidador eu tenho um certificado quando a gente pega o certificado ele fez um curso 2 horas pela internet e é um curso que não prepara ele para lidar com o idoso na essência então tem os aspectos psicológicos os aspectos nutricionais tem a questão dos cuidados paliativos tem vários aspectos que a pessoa tem que saber muito bem questão de anatomia fisiologia do envelhecimento para ela cuidar de um idoso então não pode ser tão aleatório você é bom você é uma pessoa gente boa você pode cuidar de alguém a pessoa tem que estudar para isso até porque você pode pegar um idoso ranzinza que vai xingar que se bobear vai agredir que ele não está disposto a se entregar aos cuidados imagina que isso deve acontecer de montão quem está lidando ali tem que ter essa história eu seria ofendido vou ser xingado vou ter que refazer o que eu estou fazendo aqui 10, 15 vezes porque ele jogou comida no chão porque isso deve acontecer direto você sabe que recentemente eu fiz uma uma dinâmica comigo como eu seria como paciente e comecei a escrever desde quando quando eu acordo até quando eu vou deitar eu imaginei uma pessoa cuidando de mim durante as o dia todo até antes de dormir eu acho que não seria fácil não precisa nem ser ranzinza você entrar numa dinâmica de vida de uma pessoa que viveu 50 anos fazendo a mesma coisa nem sempre vai ser natural sim eu já peguei paciente que os cuidados da saúde bucal dele era bem interessante ele tinha 4 escovas de dente essa é para a parte da prótese superior essa é para a língua essa aqui é para a parte inferior essa aqui é para limpar as partes menores onde a escova não chega e a pessoa que ia cuidar ela tinha que escovar o dente de cedo rosa usando a técnica ela usou a vida toda então se todo mundo fizer essa dinâmica como você ia cuidar tem uma polêmica engraçada que lá no grupo da empresa o pessoal postou a gente ficou rindo bastante na verdade não sei se é um polêmico ou não mas lá no Big Brother uma das participantes fazer cocô agachada em cima do vaso eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo no Big Brother foi a única coisa que apareceu porque foi em tudo quanto é lugar eu vi um trechinho mas eu e meus irmãos fomos educados a vida inteira a ficar de cócoras em cima do vaso em pé em cima do vaso o que é um risco tremendo e ela falava assim eu não sei cargar de outro jeito é interessante pegar essas dinâmicas porque isso acontece todos os dias quando a gente cura de alguém então se a gente fosse pegar uma pessoa dessa você fala assim mas você é idoso como você vai fazer cocô de cócoras em cima de um vaso você vai cair meu Deus do céu mas como você muda uma coisa que a pessoa fez a vida toda então é um bom exemplo dessa semana então a gente acha que o idoso quando fica velho ele vai mudar agora eu vou fazer tudo certo porque vai continuar sendo que ele foi a vida toda se ele for ranzinza a vida toda ele vai continuar ranzinza se ele for gente boa a vida toda ele vai continuar gente boa e é lógico que com o tempo as pessoas melhoram então com o passar dos anos geralmente a gente melhora não piora nem todo mundo mas cuidar a gente tem que é muito mais sobre a pessoa do que a gente que cuida é a gente que tem que entrar no seu mundo e não você que tem que entrar no mundo dos cuidados então é por isso que o serviço tem que ser personalizado então me fala uma coisa que a gente passou meio por cima disso aí né esse teu treinamento tudo então independente do fato do cuidado com o doente que vai estar lá ou com a pessoa que precisa de cuidado essa coisa da interação social de você botar um estranho na casa de alguém passando a viver uma rotina diária por mais que eu seja legal é um incômodo vai ter um estranho na minha casa vai ter um estranho eu ando de cueca eu não posso mandar de cueca é uma invasão é uma tremenda de uma invasão necessária é preciso eu tenho que ter mas o invasor como é que é esse trabalho que vocês fazem o que vocês fazem para treinar a pessoa com relação a invasão é uma excelente pergunta porque isso acontece todos os dias não é sempre que vai ser uma invasão e o que a gente faz é preparar o nosso time para ser o mais neutro possível o menos invasivo possível então por exemplo se você gosta de jazz a pessoa que for para a sua casa ela tem que escutar jazz e tem que gostar de jazz ah Estevam nem sempre você vai pegar um cuidador que gosta de jazz mas ele tem que estar muito bem orientado que durante um período do dia vamos supor que você escuta jazz todos os dias no final da tarde esse cuidador vai ter que escutar e vai ter que incentivar você a continuar escutando jazz no final da tarde tem idosos que seguem o protocolo de etiqueta de colocação da mesa de sentar na mesa a posição que ele senta na mesa existe todo um protocolo e ele fez isso ao longo da vida o cuidador que vai cuidar de um idoso como esse ele tem que estar preparado para isso ele tem que ter o mínimo de etiqueta para sentar na mesa com o idoso porque senão isso vai dar errado isso vai aparecer no teu levantamento sim quando você faz o teu levantamento do questionário nesse teu levantamento a família tem imagino que sim a pergunta até é meio idiota mas tem que ser feita a família pode definir eu não quero mulher jovem eu não quero homem eu não quero outro idoso a família define esse tipo de participativamente o que eu pergunto é sempre o porquê vamos supor que o paciente seja um idoso homem e aí as filhas geralmente chegam em mim e falam eu preciso de um cuidador homem e aí eu lembro algumas questões da nossa experiência sim e sua mãe ela não vai poder andar à vontade em casa mais você não acha que uma cuidadora mulher seria melhor? porque eu não posso pensar só no paciente eu tenho que pensar na casa no entorno sim então às vezes tem pacientes homens que é cuidado por mulher e numa lógica seria homem porque o ambiente não permite que seja um homem sim que eu tiraria a liberdade da esposa por exemplo então a nossa intervenção como gerontólogo é sempre pensando no ambiente do paciente e da família cara, como é complexo isso é complexo como é complicado isso o nosso serviço foi criado para solucionar isso cuidar de quem precisa de forma proporcional de forma personalizada então isso não é uma coisa muito simples como que se cobra isso tem uma tabela de hora você tem níveis eu tenho níveis de cuidadores eu tenho o cuidador júnior o sênior o master cada um deles tem um custo como é que é? existe vários fatores que influenciam onde o paciente mora se a família oferece alimentação por exemplo a quantidade de horas que vai ser oferecida de trabalho e o tipo de trabalho você tem casos de cuidador de 24 horas? tenho vários a grande maioria é 12 ou 24 horas isso é a grande maioria dos pacientes já tive por ser Brasília eu já tive vários casos de pacientes que falam inglês e aí o cuidador tem que falar inglês sim então eu tenho que selecionar um cuidador que fale o mínimo de inglês para ele conseguir interagir com o paciente um paciente de 24 horas são turnos são 3 cuidadores de 8 horas cada um como é que é? e são sempre os mesmos? existe hoje no Brasil isso é muito regional tem 3 tipos de escala tem a escala de 12 horas que a gente chama de 12 por 36 tem a escala de 24 horas que é a escala que costuma ser bem eficiente que é 24 por 48 a pessoa trabalha um dia e folga dois trabalha 10 vezes por mês e tem a escala de 8 horas que é turnos de 8 horas isso depende do tipo de contratação e os cuidados que o paciente precisa mas essas 3 escalas é o que tem sido praticado no Brasil como um todo envolvimento emocional cara do cuidador com seus pacientes para a família sempre vai ter com tudo ele se torna uma pessoa da família então isso é bom é legal é desejável é pedido que não seja assim ter uma orientação para que isso não aconteça como é que você faz sempre vai ter porque estou falando de interação humana sim então o cuidador não pode ter interação com o paciente ele tem que ter ele tem que ter o paciente tem que ficar à vontade com ele e ele tem que ficar à vontade com o paciente sim e aí os dois ficam amigos imagina se você ficar todos os dias com uma pessoa dentro da sua casa ela se torna uma pessoa da sua família você está me lembrando daquele filme lá como é o nome do filme? qual? o cara na cadeira de rodas e o negão ah sim é igual que acaba desenvolvendo uma amizade barato o cara o começo é tenso e tudo depois a simpatia do cuidador muda a vida dele é porque o cuidador ele está numa posição que tem vantagem inclusive sobre a família porque se você não se alimenta o que o seu filho vai fazer? brigar com você você tem que se alimentar você tem que tomar água de coco você tem e o cuidador ele está ali para fazer de uma forma muito mais amena então normalmente o cuidador as filhas dos pacientes falam nossa mas ele se alimentou com o meu pai e o meu pai comigo ele não quer comer ou ele tomou banho com ela não acredito comigo ele não toma banho então eu achei que ela não ia dar conta de dar banho nele e a cuidadora conseguiu dar o banho sem nenhum problema sem nenhum porque existe um conflito familiar sim o filho vai continuar sendo filho e o pai vai continuar sendo pai mãe filha filho e por aí vai a relação familiar continua não é porque ele tem uma doença que essa relação vai virar paciente profissional sim o filho vai continuar sendo filho e quando chega um cuidador às vezes a situação é melhor do que o cuidado familiar tira uma série de pressões que você tem ali deixa eu te perguntar uma coisa pela experiência que você tem qual é aquele momento de virada de chave da família quando ela fala cara precisa do cuidador voltei do hospital todo arrebentado é claro é natural que eu preciso do cuidador pensando do ponto de vista da gerontologia do fiquei velho há um momento em que tem uma virada de chave em que a família conclui cara não dá mais tem que ter um cuidador você lida muito com isso como é isso os caras te chamam para você aconselhar Luciano principalmente quando a pessoa perde a mobilidade quando o idoso perde a mobilidade sim é quando a família não consegue mais carregar da cadeira para a cama da cama para a cadeira esse é um momento e quando a família não consegue mais gerenciar ou administrar a demência imagine uma demência que o paciente repete algumas coisas então nem sempre o familiar consegue lidar com isso mas papai eu já te falei que a igreja é só domingo aí passa 10 minutos e você fala assim vamos à igreja já é domingo meio de 10 da manhã vai começar a missa ela fala não papai eu já te falei se você fazer isso uma, duas, três vezes é ok mas se você fizer isso um mês dois meses três meses a família começa a ficar doente junto então tem que ter um preparo tem uma associação bem legal que é a Abraça que isso é vários municípios do país tem Abraça o que é Abraça? Associação Brasileira? de pacientes com Alzheimer e Parkinson alguma coisa assim tá Parkinson e Alzheimer essa é uma das associações existem várias que preparam a família para cuidar desse idoso exemplo em algumas demências a gente tem uma síndrome que chama síndrome do pôr do sol essa síndrome o idoso tem uma agitação exacerbada no final da tarde e aí você começa a falar meu pai tá louco à tarde todo dia à tarde tá ficando maluco então vai haver uma síndrome geriátrica que pode ser tratada tem tratamentos que amenizam isso mas normalmente a família que é o principal problema tem que saber lidar com uma síndrome como essa dentre essa existem vários outros que eu poderia citar aqui como exemplo quero um monte de ideia disso síndrome do pôr do sol do pôr do sol e é comum vários pacientes com demência desenvolvem essa síndrome ficam mais agitados no final da tarde no final da tarde e quando a família não tem esse conhecimento ela vai brigar xingar entrar em conflito com o idoso achando que ele tá fazendo por querer na verdade é uma síndrome que tá se agravando então vou dar um exemplo bem simples aqui um paciente que sempre fez xixi no banheiro de repente a tarde ele chega no meio da sala e faz xixi no meio da sala você vai que isso não tô entendendo porque você fez xixi aqui no meio da sala aí quando você vai ver o horário é no cinco da tarde seis da tarde e aquele horário ele tá sendo e aí não é um dia específico é um, dois, três, quatro sempre naquele horário começa até essas agitações e aí isso tem que ser identificado e passado pro médico que é o geriatra que é o médico mais adequado pra tratar esse tipo de síndrome ou amenizar essa síndrome então dentre essas existem várias que a gente pode falar da evolução da doença que as famílias não estão preparadas o cuidador tem que estar preparado pra isso sim o que você recomenda cara pra tô envelhecendo não é o exemplo eu tô te falando sim é o real tá estou envelhecendo esse ano aqui eu vou completar 68 anos então cara eu já passei do bico do corpo e e vem uma série de deficiências que você começa a notar né outro dia eu comentei no programa aqui o pessoal até achou graça né que falou o dia que eu descobri que eu tava ficando velho qual foi o dia que caiu a chave que eu falei cara você descobriu caiu a chave do carro da minha mão caiu da minha mão caiu assim sem nenhuma explicação a chave caiu da minha mão e eu olhei aquilo e falei cara mas como que caiu da minha mão a chave caiu eu falei cara caiu porque eu tô ficando velho entendeu e aí vem toda a história a visão piora a audição piora e o zumbido no ouvido e dor aqui e dor ali o sono vira uma merda cara tudo o intestino funciona errado é um perereco ficar velho é bem complicado mas cara eu tô aqui tô agitando tô fazendo tô trabalhando que nem um alucinado não paro a cabeça não para em momento algum mas eu sei que vai chegar um momento que eu vou falar epa já não dá mais tá doendo muito fazer tal coisa então eu não jogo mais futebol porque eu sei que se eu for jogar eu vou me arrebentar e com a minha vida como um todo vai acontecer você como um gerontólogo tem uma dinâmica para isso ser trabalhado tem o óbvio você tem que fazer exercício físico tem que ter músculo etc e tal para que você possa no futuro mas isso a gente já sabe mas na cabeça da gente que esse é meu ponto esse momento da consciência do cara estou ficando velho logo eu não posso mais fazer coisas que eu fazia e não é que isso vai passar não vai passar a tendência é piorar isso pode dar um nó na cabeça das pessoas e está cheio de gente com exemplo que não aceita ficar velho tem um tratamento para isso tem uma recomendação tem remédio sei lá como é que você cuida para eu não enlouquecer com a perspectiva de que estou ficando velho e que já não posso mais a questão do tempo é algo complexo de mensurar você com 68 anos 68 se eu falar para a dona Lígia que é minha paciente que tem 107 anos ela vai falar assim ele é um menino ela tem 107 anos é consciente e orientada tem uns períodos de confusão dela mas ela é muito bem consciente 107 107 e aí você faz a conta 107 menos 68 quantos anos que ela está na sua frente são 39 é isso acho que é mais vamos fazer a conta aqui 39 né acho que é isso é 39 39 ela está 40 anos na minha frente 40 anos na sua frente você fala que ela tem mais 40 anos para a conta da dona Lígia eu não sei se a dona Lígia vai com 107 anos talvez ela estiver até 110 a gente tem vários pacientes hoje que são centenários é notável isso você é notável você está nessa quanto tempo 20 anos você consegue notar que as pessoas estão vivendo mais estão vivendo mais é notável isso sim e assim o seu estilo de vida define como vai ser no fim da vida se você tem uma vida saudável você tem muito você tem menos sofrimento sim então já que eu vou ficar velho já que eu vou morrer eu vou fumar vou beber isso não vai fazer com que você morra rápido e vai fazer com que você tenha um sofrimento no fim da vida que você não teria então não existe uma regra até porque porque a fonte da juventude é a busca né de todo cientista né principalmente dos que cuidam do envelhecimento mas não tem uma regra específica esse vai viver mais esse vai viver menos porque a dona Lígia viveu 107 anos eu perguntei isso pra dona Lígia como foi viver 107 anos ela falou assim ah foi maravilhoso casei muito bem tive 12 filhos meus filhos são maravilhosos e aí a perspectiva dela é família já outras pessoas a perspectiva é a profissão então outras pessoas é o estilo de vida ah meu filho vários pacientes já me falaram falou isso ah eu estou muito feliz porque eu viajei o mundo inteiro eu adorava viajar então o envelhecimento ele ele é uma coisa única cada cada pessoa tem o seu envelhecimento de forma diferente somos diferentes né e tá tudo certo agora quanto mais saudável você envelhecer menos sofrimento que você vai ter no fim da vida então se você não precisar tomar remédio pra pressão pro pulmão pro coração pros rins isso vai fazer com que você tenha menos sofrimento no fim da vida então vida saudável ajuda bastante no fim da vida vamos lá então pandemia aí surge a pandemia algo que a gente já passou por pandemias algumas vezes ao longo da vida mas como essa aqui nunca nunca se não for pela doença em si é pelo em volta dela né a forma como é a primeira pandemia com redes sociais da história exatamente com internet e redes sociais isso muda tudo mudou e a gente teve uma pandemia com braço político com ideológico com toda essa confusão toda lá né quando ela se começa a se instalar eu sou palestrante ela se instalou e eu perdi todas as palestras que eu tinha e desapareceu você era um cara que põe gente estranha na casa dos outros sim pinta pandemia cara aí as pessoas tem medo de ir no hospital por outro lado você vai ter que botar alguém vindo da rua pra dentro da casa das pessoas cara não foi um pandemônio isso? é na verdade recentemente eu falei isso num congresso de enfermagem que enquanto todo mundo estava correndo da pandemia a gente estava correndo em direção à pandemia pra salvar as pessoas e quando no ápice da pandemia quando eu comecei a receber funcionários chorando na empresa eu trouxe um pouco da minha experiência chorando por quê? medo principalmente as pessoas que estavam na administração da empresa e alguns cuidadores alguns familiares com medo que ia acontecer e aí eu trouxe um pouco da minha experiência desses últimos 20 anos gente olha só eu já passei por várias super bactérias se você pegar aí não foi uma pandemia mas teve várias né peguei a H1N1 Sinectobacter pseudomonas vários grandes positivos vários grandes negativos eu falei o que a gente vai fazer a partir de agora é cuidar muito mais do que a gente já faz lavar mais as mãos usar máscara de forma correta trocar de roupa sempre que for o caso e vamos e vamos viver um dia de cada vez a gente não sabe se a pandemia vai acabar amanhã ou daqui um mês ou daqui um ano então na pandemia a gente viveu um dia de cada vez os primeiros dias eu falo os primeiros 3 meses os filhos foram pra casa dos pais e se trancaram não quero ninguém aqui na minha casa mais com 3 meses volta os cuidadores porque eu não dou conta de cuidar do meu pai por mais que eu tô trabalhando em home office eu não dou conta e isso aconteceu com você bastante então mas é esse filhos voltarem pra casa dos pais significa um rompimento de contrato na verdade não a gente suspendeu alguns contratos mas rapidamente os filhos voltaram com os contratos porque viu que não tinha como cuidar dos pais ainda mais trabalhando em home office e o que a gente fez foi amenizar o máximo o medo seguindo protocolos bem rígidos quanto ao covid-19 exemplo plantão em forma geral funciona assim Luciano você entra 7 da manhã e sai às 19 horas ou entra 7 da manhã e sai às 5 horas existe uma quantidade de horas e a entrada e a entrada é sempre às 7 ou às 8 da manhã a gente fez um estudo e a gente viu qual que era os horários de pico de ônibus a horária de pico é das 6 da manhã às 9 da manhã às 9 da manhã os ônibus são higienizados e às 10 horas eles voltam a rodar a gente trocou todos os plantões para as 10 horas da manhã quando tinha poucas pessoas no ônibus e quando já tinha sido higienizados então dentre esses protocolos a gente fez vários na empresa para as pessoas que estavam indo para as casas então pegar ônibus no menor fluxo possível trocar de roupa e tomar banho quando chegar na casa quando sair da casa vestir roupa específica e por aí vai isso fez com que a gente não teve não tivesse nenhum caso de idoso que tivesse tido covid na época teve depois mas no auge da pandemia durante a pandemia a gente não teve nenhum idoso dos pacientes que estavam internados com a gente com a doença mas assim teve pessoas que seguiam o protocolo e teve covid do mesmo jeito então essa doença realmente foi uma loucura o mais difícil para mim como profissional e como gestor foi cuidar do medo das pessoas o medo é algo desesperador cada vez que as pessoas entravam em qualquer rede aberta de televisão as pessoas voltavam com um sofrimento ainda maior viu o mortômetro lá né o pessoal exatamente e aquela história eles conseguiram a a proeza de piorar a situação porque aquele mortômetro ele era acumulativo ele nunca era um contra o outro né olha semana passada foi assim essa semana passada era acumulativo era sempre aumentando é claro né sempre aumentar né e aquilo só contribuía para piorar a situação né foi existe um instituto que são até aqui de São Paulo que é o instituto latino-americano de sepsi como é sepsi sepsi e sepsitemia sepsemia sepsemia bactérias hospitalar morreram de sepsi esse número acho que era 500 mil pessoas em um ano que morreram de sepsi por infecção hospitalar sim e aí pra gente que era da área quando eles gostavam aqueles números a gente falava assim mas a sepsi mata mais sim mas pra quem não era da área sim a pessoa sofria bastante e falava meu Deus tá todo mundo morrendo sim quando falava assim agora chegamos a 100 mil 100 mil em 200 se você dividir pela população do Brasil que passava de 200 milhões é muito pouco mas fácil você não pode falar isso é um absurdo não, mas falando de epidemiologia não era um número tão grande mas se você olhava do ponto de vista percentual não tem explicação o que aconteceu tinha um número grosseiro no começo você falou cara, eu vou olhar pro problema da pandemia do ponto de vista dos 3% que pegaram e morreram ou dos 97% que pegaram e não morreram então escolhe um não nega o outro se eu escolher olhar pelos que morreram eu não nego que 97% escaparam se eu escolher olhar pelos que escaparam não nego que 3% morreram mas tem ali um percentual e tem um número que você vai olhar com cabeça fria só que se você fala uma coisa dessa no meio do caminho você é crucificado pela rede Globo os caras acabavam na verdade eu trato a gripe do idoso como algo muito sério muitos idosos pegam a gripe e morrem então esse idoso não pode gripar e o covid é a mesma coisa uma síndrome gripal que o idoso que é frágil não pode pegar essa doença mas houve realmente pessoas se aproveitando politicamente sobre essa doença e foi muito triste se eu pegar os meus 20 anos de tudo que eu passei acho que foi o pior momento principalmente para os profissionais da área da saúde estavam na linha de frente e totalmente expostos e foi aquilo que você falou eu acho que o pior de tudo era o medo era a incerteza o medo sem saber o que ia acontecer lá quantas pessoas você tem hoje sob tua batuta quantos cuidadores tem lá bom eu não peguei as últimas estatísticas hoje a gente tem uma rede com mais ou menos 12 cidades que a gente está atendendo é uma franquia o que você fez? a gente se tornou uma franquia pós pandemia ah então vamos lá que agora tem uma história boa vamos falar de business aqui legal bom pós pandemia eu tive várias pessoas me procurando para ser sócio até a pandemia você tinha o que? você sobe em Brasília? só a unidade de Brasília só Brasília só pós pandemia ou durante a pandemia teve muitas pessoas me procurando ah se eu queria abrir uma unidade como a sua aqui na minha cidade ou eu queria ser seu sócio em Brasília enfim tive várias propostas como essa e aí eu fiz um estudo contratei uma consultoria aqui de São Paulo inclusive e a gente viu que o melhor modelo de expansão na época era o modelo franquia que era muito bom para quem comprasse a franquia ok e para a gente em formato de expansão é muito seguro então pós pandemia a gente formatou a empresa e começou uma expansão a primeira cidade foi Belo Horizonte que é uma unidade que já tem quase um ano e meio mais ou menos e depois a gente se espalhou muito recente é recente está com quantas hoje? hoje a gente a gente tem duas marcas né um é o grupo Acolher e Cuidar que é esse serviço que a gente conversou aqui e o outro é um outro serviço essencial a qual eu sou sócio que chama Meu Dentista em Casa que é uma empresa de home care odontológico eu vou até a sua casa faço qualquer tratamento de saúde bucal de baixa, média e alta complexidade sim juntando as duas a gente está com 23 unidades mais ou menos pelo Brasil todinho no Brasil sul a gente está em Curitiba cara se você tinha uma preocupação de botar um estranho na casa dos outros sim na tua empresa com você cuidando daquilo diariamente agora cara com 20 caras em 20 lugares tem um tem um tem um peso gigante no teu negócio esse recrutamento seleção controle saber se está tudo bem uma sabe receber a reclamação das pessoas você deve ter um um processo muito bem montado ali para hoje a gente tem um suporte essa implantação que a gente chama quando a pessoa compra a franquia leva em média 60, 90 dias nesses 90 dias 90 dias ela aprende todo esse processo como selecionar como tratar como cuidar dos pacientes de forma legal e segura então hoje eu tenho segurança em qualquer pessoa igual recentemente alguém um amigo me ligou e falou eu precisava de alguém cuidar minha mãe no Espírito Santo eu indiquei lá a unidade do Espírito Santo uma franquia como essa eu não eu não vou precisar investir em equipamento em montar um local e tudo mais ou tem que ter tem que ter tem um investimento mínimo tem algumas franquias desse segmento eles vendem o serviço home office a gente não acredita no home office no nosso modelo porque primeiro que a gente tem que selecionar as pessoas como que eu seleciono as pessoas em casa não tem jeito vou levar às vezes uma seleção eu recebo 20 cuidadores para definir um perfil que der certo em uma casa como é que eu vou receber 20 pessoas em uma residência não faz sentido e outro que é um serviço caro quem paga a família eles querem ter a segurança que a empresa existe então eu vou até a empresa conheço a empresa vejo a estrutura e depois eu assino o contrato então no nosso segmento é quase impossível ter sucesso fazendo home office então tem que ter uma estrutura mínima um escritório para você fazer o processo seletivo e receber as famílias imagine um serviço hoje de 24 horas dependendo da complexidade ele chega a 20 mil reais por mês repete um serviço de 24 horas dependendo da complexidade pode chegar a 20 mil por mês ou mais a pessoa vai assinar um contrato de 20 mil reais por mês que dá 240 mil por ano e fala assim ah o Luciano trabalha na casa dele não faz sentido a pessoa que é no escritório e como que eu vou selecionar essas pessoas da minha casa também não tem jeito então por isso que a gente tem em todas as unidades do grupo acolher e cuidar a gente tem estrutura física então a gente seleciona treina os cuidadores e recebe as famílias no escritório qual é o próximo passo é montar um local de acolhimento desses não por exemplo isso é uma pergunta que eu queria colocar para você que é cara esse essa pessoa que precisa do cuidado causou uma revolução tão grande na minha vida na minha casa na minha estrutura que ela não pode mais ficar aqui não dá para ficar aqui eu vou transferir para um antigamente a gente botava no asilo bota o velho no asilo que ele para de mexer o saco isso é natural é uma consequência na verdade é uma excelente pergunta é muito do perfil da família tem família que nunca vai aceitar colocar os pais em uma instituição de longa permanência até pelo estigma que os asilos trouxem nas últimas décadas e tem família que fala assim vou ficar aqui vou investir na minha casa vou criar uma estrutura para o meu pai ficar aqui já que ele cuidou de mim a vida toda então tem família que já tem uma uma clareza maior de colocar em uma instituição de longa permanência se o meu pai ficar nessa instituição ele vai ter mais estrutura vai ter amigos vai conviver com outros idosos vai ser legal então hoje em dia o que é uma realidade pode ser que seja legal é legal hoje tem várias instituições muito sérias que funcionam muito bem lá em Brasília tem várias instituições não vou citar nome mas tem várias que eu indico quando a família acha que tem que institucionalizar a gente encaminha para algumas instituições em Brasília que são sérias e funcionam muito bem mas é perfil tem filho que vai colocar e tem filho que nunca vai colocar que acha isso um absurdo é como se colocasse o pai no manicômio na cabeça dele então é perfil de família tem uns que vai tem outros que não e está tudo certo sim cara que sensacional essa 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 história quem quiser conhecer então o vocês entrar em contato saber como é que funciona trabalhar com vocês como é que faz vamos lá arroba o que? grupo acolher e cuidar grupo acolher e cuidar .com.br e a outra empresa que é de odonto que eu citei aqui anteriormente que é uma empresa que foi criada para dentista então é uma franquia para dentista então é meudentistaemcasa.com.br lá tem todas as informações para você rede social arroba mesma coisa grupo acolher e cuidar arroba grupo acolher e cuidar ou arroba meu dentista em casa tá qual é o que vem pela frente o desafio agora é a expansão né a gente agora está acelerando a expansão sim a gente está muito mais forte muito mais robusto o nosso suporte hoje é um suporte grande estão abertos para receber candidatos então a gente tem uma expansão esse ano de mais 50 unidades tua expansão você regionaliza os lugares você não pode botar duas unidades no mesmo bairro não a gente regionaliza regionaliza sim cidades acima de 100 mil habitantes a gente faz um o cálculo sim a gente avalia alguns indicadores sim IDH quantidade de idosos renda per capita e por aí vai sim então quando a gente entra numa cidade com franqueado a gente tem certeza que aquela cidade comporta ter uma unidade como a nossa sim e o franqueado vai ter bastante pacientes para trabalhar então como negócio a gente faz esses estudos aí de forma regional maravilha meu caro esse tema aqui para mim é muito caro eu estou bastante focado em entender como é que funciona você vê que eu estou aquilo que a gente conversou minha curiosidade aqui é genuína eu estou aqui sem saber sem conhecer eu não sabia nada do que você fazia mas é fascinante cara e é um trabalho que tem uma que tem uma importância social aí que vai muito além do do business é muito além do business é aquilo que você falou logo no começo salvar uma vida ocupa toda a minha a minha visão independente do que acontece em volta é o que você está fazendo agora então você está de certa maneira dando dignidade salvando uma vida e sei lá e aliviando o problema para muita gente recentemente a gente saiu na revista pequenas empresas grandes negócios e eles classificaram a gente como uma empresa que tem impacto social sim achei interessante sem dúvida e um colega da USP colocou o meu netista em casa como a maior inovação de todos os tempos isso é a fala dele até porque ele falou sim que é uma solução que não existia as pessoas não tinham assistência em casa se fosse acamado ou se não pudesse ir até um consultório sim então as duas empresas tanto o meu netista em casa quanto o grupo Acolha e Cuidar ela tem um impacto social absurdo e o nosso propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas que isso é para a gente é o que faz a gente vibrar todos os dias está nessa sua desde molequinho vendo o pai exatamente grande abraço adorei ótimo grande papo aqui vamos manter contato prazer estar aqui e aí Obrigado.